Tô indo fazer tatuagem nova, a turma tá no caminho, vou no Neto Tatu hoje Gente, eu tô aqui com o Neto, a gente tá pensando juntos na minha tatuagem, ele que vai me tatuar hoje Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco do estúdio deles pra vocês Aqui tem um pouco dos meus rabiscos, podem rir, fiquem à vontade E ali ele tá construindo a história que ele acha bacana pra minha tatuagem I'm just so sure that we can die I know I won't be leaving here with you I say, don't you know? You say you don't know I say, take me out I say you don't show, don't move, time is slow I say, take me Eu amei, tô apaixonado Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa história toda I say, take me out If I move, this could die If I move, this could die I want you To take me out You feel me You say, give me another You say, take me out Obrigado.